Quem é ateu e viu milagres como eu Sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar Nem cansam de esperar E o coração que é soberano e que é senhor Não cabe na escravidão, não cabe no seu não Não cabe em si de tanto sim, é pura dança, sexo e glória Para, para além da história Ojo, ô Bahia, lá e via Ojo, ô Bahia Xangô manda a chama, ô batala guia Mamãe, ô xum, chora, lágrima alegria Pétala de manja, yansã, ô ia ria Ojo, ô Bahia, lá e via Ojo, ô Bahia Oba É no xarel Que brilha a prata, a luz do céu E o povo negro entendeu Que o grande vencedor Se ergue além da dor Tudo chegou Sobrevivente de um navio Quem descobriu o Brasil Foi o negro quem viu A crueldade bem de frente Ainda produziu milagres De fé no extremo ocidente Ojo, ô Bahia, lá e via Ojo, ô Bahia Ojo, ô Bahia Ojo, ô Bahia Ojo, ô Bahia Xangô manda a chama, ô batala guia Mamãe, ô xum, chora, lágrima alegria Pétala de manja, yansã, ô ia ria Ojo, ô Bahia, lá e via Ojo, ô Bahia Ojo, ô Bahia Ojo, ô Bahia, lá e via Ojo, ô Bahia Ojo, ô Bahia Ojo, ô Bahia, lá e via Ojo, ô Bahia Ojo, ô Bahia Lá e via Ojo, ô Bahia Xangô, manda a chama Opa, tá lá guia Mamãe, ojo, chora Lágrima, alegria Pé, tá lá, de manja Yansã, ó, ia, ia Ojo, ô Bahia Lá e via Ojo, ô Bahia Opa Quem é o teu